Então, o Gui contra eu. Não, vamos tirar. Tem as Gui. Deixa ele fora então, pô. Vamos lá, esse Gui. Não sei o Gui contra eu. Aí depois cai no tirão. É, aí ele... Acabou quantos? Vamos acabar três na primeira. Ai, avi! Ah, velho! Caraca, achei que eu ia fazer, velho! Calma, calma! Olha lá o pipo, olha lá no celular! Calma, calma! 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 É no Chelsea! De chuteiro, é o pior! Um a um! Tem vídeo na partida! Tá ligado, você é de puta aqui! Difícil que é da hora! Ah, é do Chelsea! Valeu Gui Valeu Gui Olha o Guizinho Dominou mesmo Vem, vem, vem Vem pra cá, pra cá Não acredito que eu caí Vem pra cá Ah, bem jogador Oh Chide A campidinha é sua, vermelha Esqueci ontem, aqui no jogo Mas a campidinha vermelha é sua É Servi no Yuri um pouco Sabe de outro3 A Bela Não, não, não. Agora troca. Agora acaba dois. Vai, vai, vai. Ela vai no gol? Demorou, então. Mas não me enganou, não me enganou. Não, mas acaba dois aí. Você volta de novo. Não, mas não está forte não. Aí você volta para a linha, Wesley. Você não quer que chute? Para, Wesley. Você joga, você sabe jogar. Eu quero que chute, você pode chutar alto. Aqui? Do outro lado. Não! Foi bom. Ah, subiu demais. Nossa! Ai! 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 Aí! Fiz bola! Fiz bola! Saiu! Ele é fraco Gui! Veja ele! Ah! Fiz bola! Ah! Gui chorou! Nossa! Deixa, deixa aí! Camina! Vai! Vem! 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 Eu caí! Manda ele! Caiu lá, cai! Pega lá! Não, não! Vai lá! Então, vou jogar um passe ali pra você! Você sai assim! Bata com o meio e bate! Vem pra cá! Vai! 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 Caralho! Vai! 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 Eu já estou estendendo com essa bola! Mas fica aquilo ali! Tá com medo! Com medo! Com medo! Um a zero, com o Chelsea! Cuidado, amigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.